Boa tarde a todos, com muito prazer que nós damos início à defesa, à sessão solene de defesa de dissertação de mestrado da aluna Larissa Aparecida Correia Vieira. Eu gostaria de dar as boas-vindas também à banca, agradecer a presença da professora Giovana Paula Rezende Cimino, que é da Universidade Federal de Minas Gerais, e também à presença da professora doutora Elayne Barros Ferreira, que é da Universidade de Brasília, e da doutora Flávia Oliveira de Almeida Marques da Cruz, que é docente do Centro Universitário do Distrito Federal. E muito obrigada pela participação de todas aqui. Para os familiares que estão assistindo pela primeira vez uma defesa de dissertação de mestrado, eu gostaria de explicar que a Larissa, ela vai fazer uma apresentação em torno de 40, 50 minutos, e depois disso nós iremos começar a argüição, tá? Então, a argüição será feita pela banca examinadora, e depois desse momento nós vamos, então, nos transferir para outra sala, onde a banda vai tomar decisão final, após a argüição, e aí nós voltaremos para esse local aqui, virtual, para que a gente possa falar qual foi o desfecho, tá? Da defesa. Então, boa tarde a todos, obrigada pela presença dos familiares da Larissa, pessoas que trabalham com ela, alunos do grupo de pesquisa, Obrigada, obrigada Abrantes, pelo apoio incondicional sempre aí conosco, já são muitas bancas, e o Abrantes sempre nos dando o apoio. Então, Larissa, você pode iniciar, nesse momento que a Larissa estiver apresentando, se a banca quiser ficar com a câmera fechada, microfone fechado, tudo bem, e aí depois nós retornamos na hora da argüição. Então, Larissa, você tem a palavra. Boa tarde a todos, eu gostaria de cumprimentar, primeiramente, os membros da banca e todos os convidados. Eu sou a Larissa, essa é a minha defesa de dissertação de mestrado, intitulada Incidência de Radiodermatite em Pacientes com Câncer de Mamo, submetidas à radioterapia e profissionada, sob orientação da professora doutora Paula Helene Diniz dos Reis. Obrigada. Para contextualizar, o câncer de mama, ele é uma das principais causas de morte no mundo, ficando atrás, em alguns países, somente das doenças por acidente vascular cerebral e doença cardíaca coronariana. No que se refere à epidemiologia do câncer de mama, estima-se a incidência de mais de 2 milhões de casos e 680 mil mortes no mundo. Em relação ao Brasil, estimam-se cerca de 66 mil 280 novos casos de câncer de mama. É importante ressaltar que essa estimativa não leva em consideração a pandemia por covid-19, causada pelo novo coronavírus e responsável pela morte de mais de 5 milhões de pessoas no mundo. Quanto aos fatores de risco relacionados ao desenvolvimento de câncer de mama, nós temos o envelhecimento, ou seja, a idade acima de 50 anos, temos as mutações genéticas nos genes BRCA1 e BRCA2, história prévia de câncer na família, menarca precoce, menopausa tardia, temos também o consumo de álcool e tabaco, além de uma dieta rica em gorduras. Temos também exposição a estrógenos ou a radiação ionizante. O tratamento do câncer pode ser de forma local, por meio da cirurgia ou radioterapia, ou de forma sistêmica, por meio da quimioterapia ou imunoterapia. A radioterapia, como foi falado anteriormente, é uma forma de tratar o câncer por meio do uso de raio-x ou da radiação ionizante. A radiação ionizante, ela vai causar uma lesão celular de forma indireta ou direta, provocando modificações e ocasionando a redução do volume ou tamanho tumoral. Os protocolos de radioterapia, eles podem ser convencionais ou hipofracionados. Para a radioterapia em mama, os protocolos convencionais, recomenda-se o protocolo convencional com dose diária de 1,8 a 2 grays, em média de 5 a 6 semanas de duração. Para os protocolos de radioterapia hipofracionada, recomenda-se a dose de 2 a 4 grays, com 3 a 4 semanas de duração. Embora existam avanços nas técnicas de planejamento da radioterapia, e a radioterapia seja feita de forma individualizada para cada paciente, ainda assim, ela pode causar radiotoxicidade em tecidos ou órgãos adjacentes. Essa radiotoxicidade, ela pode ser aguda ou crônica. A radiotoxicidade aguda, ela vai se desenvolver de horas até 3 meses após o término do tratamento. Já a radiotoxicidade crônica vai se desenvolver após 3 meses, até anos após o término da radioterapia. Na radioterapia em mama, os efeitos adversos mais comuns incluem lesão pulmonar e lesão cardíaca, induzida por radiação, dermatite por radiação, que é a radiodermatite, fadiga, angústia e ansiedade. A radiodermatite, como já foi falado anteriormente, ela é uma toxicidade da radioterapia, é uma toxicidade dermatológica induzida por radiação. Ela também pode se manifestar de forma aguda ou crônica. A radiodermatite aguda, ela afeta aproximadamente 95% dos pacientes, em especial as que possuem câncer de mama. E ela vai se manifestar por meio de alterações na coloração da pele, como o eritema e a hiperpigmentação, edema, epilação, que é a queda de pelos, descamação seca e descamação úmida. Já a radiodermatite crônica, ela vai se manifestar por meio de úlceras crônicas, seratose induzida por radiação, telanjectasias e fibrose. A intensidade da radiodermatite é dose dependente, ou seja, à medida que aumenta o acúmulo de dose na área tratada, aumenta também a possibilidade de desenvolver radiodermatite e de desenvolver graus mais severos. E ela está relacionada a fatores como o índice de massa corporal, o tamanho da mama, o consumo de álcool e tabaco, o uso de estatinas ou terapia hormonal concomitante, ao sexo desse paciente, e também a fatores que envolvam as técnicas de planejamento. Aqui nessa imagem, nós conseguimos ver melhor as camadas da pele. Epiderme, que é a camada mais superficial, derme, a segunda camada, e hipoderme, a camada mais profunda. A epiderme, ela é composta pelos queratinócitos, a derme pelo folículo piloso, vasos sanguíneos, e a hipoderme pelo tecido adiposo. Em um tecido normal, existe um equilíbrio entre a morte celular da camada mais superficial e a substituição dessas células pela camada basal. No tecido lesionado pela radiação, acontece um desequilíbrio dessa substituição celular. O que acontece é que existe a lesão causada por radiação e uma resposta inflamatória a essa lesão que foi causada pela radiação. E aí nós vamos ter as manifestações cultâneas da radiodematite. Na primeira imagem, nós conseguimos ver o eritema, que é a resposta inflamatória ao dano sofrido pela radiação, a ativação das vias inflamatórias, dilatação dos vasos sanguíneos, superprodução de citocinas e vai ser manifesto pelo rubor e o calor. O eritema vai causar um desconforto na paciente, além de um prurido e também uma dor local. Na segunda imagem, nós conseguimos ver a descamação seca. À medida que o tratamento vai avançando e avança também o acúmulo de dose na região, acontece uma superprodução mitótica que vai estimular a migração celular da célula da camada mais basal da pele para a camada mais superficial. No entanto, a eliminação da célula da camada mais superficial ocorre de forma mais lenta do que essa migração celular, ocasionando assim uma descamação na pele, que nós conseguimos observar na célula imagem, e um prurido intenso. À medida que avança o tratamento e o acúmulo de dose, por cerca de, em média, 30 grays, ocorre a diminuição da produção celular por essa camada basal e o desprendimento da epiderme. Também ocorre uma liberação de líquido seroso e a formação de vesículas úmidas, que vai caracterizar a descamação úmida, que nós conseguimos visualizar na terceira imagem. A fisiopatologia da radiodermatite já é bem estabelecida e conhecida. No entanto, existe uma lacuna quanto à distribuição dessa graduação por dose e área da mama irradiada. Desse modo, esse estudo teve o objetivo de estimar a incidência de radiodermatite em mulheres com câncer de mama submetidas à radioterapia hipofracionada durante e após o tratamento por área da mama irradiada, bem como identificar os fatores associados, a dose de ocorrência, o grau e a severidade da radiodermatite por área da mama irradiada durante e após o término do tratamento. No que se diz respeito à metodologia, esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília. foi um estudo observacional, prospectivo, longitudinal, construído segundo as diretrizes do Estrobe. A coleta de dados se deu de maio de 2019 a maio de 2021 no Ambulatório de Radioterapia da Unidade de Autocomplexidade em Oncologia do Hospital Universitário de Brasília, Ambulatório de Radioterapia do NACOL HUB. A população alvo do estudo foram mulheres com idade igual ou superior a 18 anos, com diagnóstico de câncer de mama e indicação de radioterapia hipofracionada. Quanto aos critérios de seleção, foram incluídos pacientes com idade igual ou superior a 18 anos, com diagnóstico de câncer de mama, em qualquer estágio clínico, e indicação de radioterapia hipofracionada. Em relação aos critérios de exclusão, foram excluídos do estudo pacientes com indicação de radioterapia de urgência por emergência oncológica, isso é, síndrome da veia cava superior, síndrome da hipertensão intracraniana, ou síndrome de compressão medular, além de hemorragias. E também pacientes com história prévia de radiodermatismo no mesmo campo irradiado. Em relação ao protocolo do estudo, o recrutamento ocorreu durante a primeira consulta de enfermagem. A paciente se dirigia até o setor para poder iniciar o tratamento, ela passava por uma consulta de enfermagem com o enfermeiro responsável do setor. Nessa consulta, ela recebia orientações acerca do dia e horário do tratamento, da quantidade de sessões que ela iria fazer, da dose total e da dose fracionada que essa paciente iria receber, além de orientações também acerca do protocolo de cuidados do serviço. Então, como essa paciente deveria se cuidar durante o tratamento e quais os efeitos adversos decorrentes da radioterapia. As orientações em relação ao cuidado que essa paciente deveria ter eram feitas por meio de um manual educativo validado, já utilizado anteriormente no setor. Nesse manual, destacam-se as orientações acerca dos cuidados com a pele, como essa paciente deveria tomar banho, quais produtos essa paciente poderia utilizar ou não durante o tratamento, a vestimenta que ela deveria utilizar, então roupas mais leves e frescas, evitar utilizar sutiãs com aros ou bojos para que pressionem a região tratada, também evitar extremos de temperatura, calor muito intenso no local ou temperaturas muito frias, evitar o uso de compressa quente ou compressa fria, também evitar o uso de banho de mar ou rios durante o tratamento, além de só utilizar produtos recomendados pelo serviço. Após as orientações e a explicação da pesquisa, caso o paciente aceitasse participar, ela assinava o termo de consentimento livre e esclarecido e o termo de autorização de imagem para fins de pesquisa. Todas as pacientes foram submetidas a tratamento em aceleradores lineares, com a técnica de planejamento 3D, e os protocolos terapêuticos variaram de 15 a 20 sessões. Ainda na primeira consulta, eram coletados dessas pacientes os dados sociodemográficos e clínicos, onde nós coletávamos a idade da paciente em anos, com o marco temporal, a data da primeira consulta, o sexo, o fototipo da paciente, de acordo com a escala de Fitzpatrick's, o grau de escolaridade, se essa paciente fazia uso de álcool ou tabaco, se possuía alguma doença de pele, diabetes, hipotiroidismo, se fazia uso de estatina ou terapia hormonal concomitante. Essa paciente também era pesada, era pesada e eram verificadas aferida a altura dessa paciente, a circunferência peitoral, para posteriormente realizarmos o cálculo do IMC. Eram coletadas também informações acerca do diagnóstico e estadiamento, bem como também das técnicas de planejamento. Então, qual seria a mama irradiada, qual as frações previstas, a dose total e a dose fracionada, qual a energia que essa paciente receberia durante o tratamento. Ainda, durante o estudo, ela era submetida a avaliações diárias da pele e os registros dos sintomas referidos, calor local, queimação, prurido, dor e sensação de pele seca, eram registrados semanalmente. Para avaliação diária dessa pele, nós utilizamos a escala de graduação de radiodermatite aguda, proposta pelo Lyonco. Já era uma escala utilizada anteriormente no serviço, ela dispõe 10 graus de radiodermatite. Nós optamos por essa escala, por ser uma escala completa e que distribui bem os graus. Esse instrumento foi o que foi utilizado durante as avaliações diárias. Era colocado na parte da data. A data da avaliação daquela paciente, bem como a dose que ela estava recebendo naquele dia. Caso ela desenvolvesse, naquele dia, ela tivesse algum grau de radiodermatite, esse grau era assinalado na parte de baixo, na área correspondente ao grau desenvolver. Além disso, também era realizado o registro fotográfico dessa paciente. A documentação fotográfica era feita semanalmente e caso ela desenvolvesse algum grau de radiodermatite, essa documentação era feita a cada dois dias. As fotos eram feitas de forma padronizada, então a paciente era posicionada sentada no banco, no vexário feminino, na frente de uma parede com coloração azul-piscina e eram padronizadas quatro posições, caso a paciente tivesse a mama, e três posições, caso ela tivesse sido submetida à mastectomia total. A primeira foto, a posição 1, a paciente era posicionada de frente para a pesquisadora, com as duas mãos atrás da cabeça, de forma que nós conseguíssemos visualizar toda a extensão mamária e a região supraclavicular. Na segunda foto, ela era lateralizada a 45 graus para o lado oposto ao da mama irradiada. A mão correspondente à mama que estava sendo irraggiada era posicionada atrás da cabeça da paciente e a outra erguia essa mama em formato de conchinha, para que nós conseguíssemos visualizar bem a axila e a região de suprunframamária. Também delimitávamos um ponto na parede, um ponto imaginário na parede, para que a paciente posicionasse a cabeça a 90 graus. Na terceira foto, ela era mantida na mesma posição, só que a orientação era que ela mantivesse os braços relaxados, os braços abaixados, para que nós conseguíssemos visualizar a região supraclavicular dessa paciente. Caso essa paciente possuísse a mama e não tivesse apenas o plastrão, ela era submetida à quarta posição. Então, ela era colocada de frente novamente para o pesquisador, com a mão da mama irradiada atrás da cabeça e a outra erguendo a mama em formato de conchinha. Nessa posição específica, a distância entre a paciente e a câmera, que anteriormente era padronizada de 30 centímetros, com uma régua de acrílico, era reduzida para 15 centímetros, de forma que nós conseguíssemos visualizar o suco inframamário. Todas as fotos foram retiradas pela mesma câmera do celular Zenfone da marca Axos e todas as fotos eram padronizadas, respeitando também a identidade dessa paciente. Em relação à análise estatística, então, para as características descritivas, foi feito o cálculo de média e desvio padrão para os fatores de risco associados ao desenvolvimento de radiodermatite. Foi realizada uma análise multivariada e os valores foram expressos em forma de odds ratio. Também foi calculado para cada grau de radiodermatite o intervalo de confiança, respeitando a significância de 5%. Todos os cálculos foram feitos pelo software SPSS versão 22.0. Em relação aos resultados, a caracterização da amostra foi feita nessa tabela que vocês conseguem visualizar, na qual as pacientes foram incluídas no estudo 104 pacientes com idade entre 31 e 85 anos, 100% dos pacientes eram do sexo feminino, 53,8% pertencia ao fototipo 3, que significa morena clara, que queima moderadamente, 39,4% dessas pacientes foram classificadas com sobrepeso, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, com IMC acima de 25 e abaixo de 30. 30,8% tinham o ensino médio completo, 70,2% referiram nunca ter feito uso de tabaco e 63,5% nunca ter feito uso de álcool. 15,4% tinham diabetes, 1,9% hipotiroidismo, 4,8% doença de pele e 15,4% dessas pacientes faziam uso de estatina. É importante ressaltar também dessas pacientes que 58,7% tinham a mama com circunferência peitoral acima de 98 centímetros, classificadas como sutiangiei. A média de circunferência peitoral foi de 101,14%. Esse dado é importante porque pacientes que irradiam a região da mama frequentemente vão ter regiões de dobra, como a região de suco inframamário e a região axilar. E o tamanho da mama vai aumentar essa região de dobra. Nós sabemos que regiões de dobra aumentam o acúmulo de umidade e fricção, que são fatores que podem desencadear um desfecho de radiodermatite. Em relação ao diagnóstico, todas as pacientes foram diagnosticadas com neoplasia maligna de mama, o CID C50. O estadiamento mais frequente foi o 3A e o carcinoma ductal infiltrante mais frequente. As pacientes receberam em média 16 sessões, com uma média de dose total de 43,4 grays e uma média de dose fracionada de 2,7 grays. Da amostra, 80,8% dessas pacientes não realizaram eletros na fase de BUSH. Quanto à ocorrência de radiodermatite durante a radioterapia, estudos anteriores trazem uma incidência geral de 70 a 98% de ocorrência de radiodermatite. Essa incidência é tanto para a radioterapia hipofracionada quanto para a radioterapia convencional. Um estudo realizado no mesmo serviço trouxe que a incidência de radiodermatite em pacientes com câncer de mama foi de 98%. Uma revisão sistemática com meta-análise que comparou a radioterapia hipofracionada versus a radioterapia convencional concluiu que pacientes submetidas à radioterapia hipofracionada tinham menor chance de desenvolver graus mais severos de radiodermatite. No presente estudo, a incidência de radiodermatite geral foi de 73,1%, com a média de dose de 35,4 grays. O grau mais presente de ocorrência foi o eritema, responsável por 72,1% dos casos, com média de dose de 35,4 grays. O eritema foi mais frequente em região axilar, correspondendo a 63,5%, e a média de dose foi 36,5 grays. A descamação seca foi mais frequente em região frontal, correspondendo a 6,7%, e a média de dose foi de 46,2 grays. E a descamação úmida foi mais frequente em suco inframamário, correspondendo a 4,8%, com média de dose de 43,3%. Aqui nesse gráfico, nós conseguimos ver a distribuição da ocorrência de radiodermatite durante a radioterapia, por região da mama irradiada. Nós conseguimos perceber que na região axilar, a maior ocorrência de eritema foi na região axilar, e a maior ocorrência de descamação úmida foi na região de suco inframamário, que foi como eu falei anteriormente. São regiões de dobra e que tiveram uma maior incidência de radiodermatite. Isso está relacionado ao índice de massa corporal das pacientes e ao tamanho da mama. Aqui nessa tabela, nós conseguimos ver os fatores de risco relacionados ao desenvolvimento de radiodermatite aguda. Estudos anteriores trouxeram que o índice de massa corporal, o tamanho da mama, a cor da pele, o consumo de tabaco, o uso de estatinas e a terapia hormonal concomitante são fatores preditivos para o desenvolvimento de radiodermatite. No presente estudo, nós concluímos que pacientes com fototipo 3 têm menor risco de desenvolver, menor chance de desenvolver o eritema. E pacientes com a mama volumosa e o uso de estatina têm maior chance de desenvolver graus mais severos de radiodermatite. É importante ressaltar também que 71,1% das pacientes foram classificadas com sobrepeso ou obesidade e que esses pacientes tiveram o maior desenvolvimento de radiodermatite nas regiões de dobra, na região axilar e na região de sulco inframamário. É importante destacar também que da amostra, todas as pacientes que referiram o atual consumo de tabaco ou interrupção nos últimos seis meses desenvolveram o eritema. E que das 61 pacientes que fizeram uso de hormonioterapia concomitante, 70,5% desenvolveram algum grau de radiodermatite, sendo o eritema mais frequente e na região axilar. Quanto aos sintomas referidos pelas pacientes durante a radioderapia, nós sabemos que assim como a radioderapia é dose dependente, sintomas como prurido, calor, queimação, sensação de pele seca e dor estão comumente relacionados ao seu desenvolvimento. Nesse gráfico nós conseguimos observar que à medida que aumentou o acúmulo de dose na região irradiada, aumentaram também os relatos de sintomas, os relatos dos sintomas. O eritema, ele se desenvolveu com uma média de dose de 35,4 brace, entre a terceira e quarta semana de avaliação, onde nós conseguimos também observar o aumento dos relatos de prurido, calor e pele seca. Já a descamação seca, ela se desenvolveu com uma média de dose de 42,9 grays, entre a quarta e a quinta semana de avaliação, onde nós também conseguimos observar o aumento dos relatos de prurido. E a descamação úmida, com média de dose de 43,3 grays, onde nós também conseguimos observar o aumento dos relatos de dor referido pelas pacientes. Um dado que chamou bastante atenção no estudo foi a ocorrência de radiodermatite após o término da radioterapia. 91,3% das pacientes após o término da radioterapia desenvolveram algum grau de radiodermatite. 86,5% desenvolveram eritema, 46,2% de escamação seca e 13,5% de escamação úmida. Nesse gráfico, nós conseguimos ver a distribuição da graduação por área irradiada. Então, 69,2% das pacientes tiveram eritema na região frontal, 27,7% de escamação seca na região axilar e 8,7% de escamação úmida na região de sulco inframamário. Isso reforça que são necessários protocolos mais específicos e um acompanhamento dessas pacientes mais específicos após o término da radioterapia, a fim de tratar a radiodermatite desenvolvida durante o tratamento e também impedir o desenvolvimento de graus mais severos e infecções cutâneas também nessa região e até o desenvolvimento de radiodermatite crônica. Nesse outro gráfico, nós conseguimos ver a diferença da incidência de radiodermatite durante o tratamento e após o término da radioterapia, principalmente um aumento de graus mais severos de radiodermatite. Então, na descamação seca houve um aumento de 36,6% e na descamação úmida também aumentou de 5,8% para 13,5%, o que reforça a importância do seguimento dessas pacientes mesmo após o término da radioterapia. Quanto às limitações do estudo, nós tivemos alguns problemas técnicos com os aparelhos, atrelado ao fato de que a manutenção desses aparelhos não era, a equipe de manutenção não era de Brasília. Então, todas as vezes que tinham algum problema técnico ou o aparelho precisava de alguma manutenção, nós precisávamos aguardar que a equipe viesse de São Paulo para realizar essa manutenção no aparelho, o que fazia com que a máquina ficasse parada em torno de um a dois dias e pode ter contribuído para a subnotificação dos casos de radiodermatite e dos graus de radiodermatite. Além disso, a avaliação dos sintomas durante a consulta de alta e essa avaliação das pacientes após o término do tratamento também dificultou um pouco porque muitas pacientes não residiam na mesma cidade em que realizavam o tratamento. Então, a alta era dada no último dia de radioterapia, o que também ocasionou uma subnotificação dos casos e dos graus mais severos de radiodermatite. Outra limitação do estudo, se não a mais importante, foi que o estudo foi desenvolvido durante a pandemia da COVID-19 e muitas vezes as pacientes ficavam atemorizadas com a doença que era nova, não queriam ser avaliadas pelas pesquisadoras no vexário feminino porque era uma região muito pequena e abafada. Outras vezes, quando essa paciente desenvolvia algum sintoma gripal, o tratamento era interrompido até que saísse o resultado do teste e quando essa paciente testava positivo para a COVID-19, ela era colocada no último horário da agenda e muitas não conseguiam chegar até o setor para realizar o tratamento devido a questões de locomoção, condução ou por morarem muito longe em lugares mais perigosos, o que também dificultou o acompanhamento, o segmento dessas pacientes e a avaliação diária da pele delas. Em relação à conclusão, então, esse estudo concluiu que a incidência de radiodermatite durante o tratamento foi de 73,1% e após o término do tratamento foi de 91,3%, sendo o eritema o mais frequente, com média de dose de 35,4 grades. O sintoma mais referido pelos pacientes foi o prurido, concluímos que pacientes com fototipo 3 têm menor chance de desenvolver eritema comparado a pacientes com outros fototipos e pacientes com mamas volumosas e uso de estatina têm um maior risco de desenvolver graus mais severos de radiodermatite. Esse estudo corrobora, então, para enfatizar que é importante o desenvolvimento de protocolos assistenciais para a prevenção e o manejo da radiodermatite aguda de forma mais específica, de acordo com a incidência por área da mama irradiada na radioterapia hipofracionada. Aqui são as minhas referências. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Mari. Estou tentando abrir a câmera aqui. Ah, abriu. Obrigada, parabéns pela apresentação. Consegui cumprir o tempo correto. Então, agora nós vamos passar para a parte de edição. Então, eu vou convidar a professora, doutora Giovana Paula Revenicinho, professora Giovana Infermeira, professora da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais. Nós tivemos a honra de ter a professora Giovana aqui conosco, né, por um tempo, ela foi docente da UMB, mas, infelizmente, perdemos para a UFMG. A professora Giovana foi redistribuída para a UFMG e nós sentimos muita falta dela. Ela é enfermeira oncologista também, formada pelo INCA, que tem uma extensa, extensa conhecimento na área e te agradecemos muito, professora Giovana, pela sua disponibilidade, por estar nessa tarde aqui conosco, contribuindo para o trabalho da Larissa. Vocês têm 40 minutos para fazer essa edição, sendo que você pode combinar com a Larissa, que pode ser dialogada, são 20 minutos para as suas questões, 20 minutos para a réplica da Larissa, e vocês podem fazer dialogada, você pode também fazer todas as perguntas e depois a Larissa responder. Então, vocês podem acordar qual é o melhor. Bom, então, fique com muita vontade e, novamente, nosso muito obrigado por ter você aqui conosco. Tá. Bom, boa tarde a todos, né, eu que agradeço, professora Paula e Larissa, pela oportunidade de estar aqui. É muito engraçado, porque eu me sinto de fora, mas eu também me sinto da casa. Meu coração ainda está aí, então, é uma honra e um prazer muito grande poder estar com vocês, né, com todos os membros da banca, com a Flávia, com a Elaine, com a Paula, lendo o seu trabalho, Larissa, mas também vendo todos aqui, né, presentes aqui na sala virtual, professora Cristiane, Priscila, Amanda, e todos os demais que estão aqui presentes, que eu também pude conviver. Então, guardem-me em memória, atual, né, mas passada, muito aprendizado. Então, assim, é sempre uma grande satisfação estar aqui aprendendo com o conhecimento de vocês, que é muito grande, né. Eu fiquei aqui pensando, né, com certeza não tem um outro grupo na área da enfermagem no Brasil com um conhecimento tão grande e específico na área de assistência de enfermagem, em oncologia, especificamente em radioterapia, né, no Brasil. Quissá se a gente tiver algum outro internacional, né. Então, assim, de fato, vocês estão de parabéns por todo esse imenso esforço e trabalho, né, em trazer evidências para a prática clínica dos enfermeiros, na área de oncologia, especificamente em radioterapia. Eu li o trabalho com muita satisfação, é um trabalho de uma fluência muito grande, uma escrita bem adequada, revisão de literatura muito bem escrita, definição do problema de pesquisa impecável. Então, realmente, eu tenho poucas considerações a fazer, fiquei aqui, realmente, procurando o que falar. E, então, assim, do ponto de vista também do que um estudo epidemiológico, né, bem feito, na área de radioterapia e oncologia, pode trazer para a ciência, mas também para a prática clínica, eu acho que é inegável, né. A gente, muitas vezes, desmerece os estudos epidemiológicos, do ponto de vista de incidência, prevalência, mas eu acredito nesse potencial desses estudos, porque é só no campo da prática mesmo, é só na efetividade, né, que a gente sabe realmente o que acontece com os pacientes. São grupos não controlados, né, são estudos que, diferentemente dos ensaios clínicos, a população, a amostra não é controlada, né. Então, aqui está a população em geral, né, que faz tratamento para câncer de mama. Então, eu percebo, assim, que esses estudos, apesar de mais baratos, mas com um tempo de acompanhamento maior, né, e com uma possibilidade maior de mostrar o que está acontecendo na realidade mesmo, das pacientes, né, ele traz muitas respostas para a literatura e para a prática clínica, que foi isso que o trabalho de vocês trouxe, assim, eu achei os achados muito relevantes, então eu vou discutir algumas coisinhas mais pontuais, mas de antemão eu gostaria de parabenizá-las, tá? Eu fico me perguntando muito na definição de alguns trabalhos aqui que eu estou orientando, palavrinhas que a gente pode, a gente pensa e às vezes a gente escreve, alguns termos como, por exemplo, lá no resumo você define, Larissa, a radiodermatite como um efeito colateral. Então, assim, eu não tenho a resposta, mas só talvez para a gente pensar se a radiodermatite é um efeito colateral, se ela é um efeito adverso, se ela é um evento adverso, se ela é uma complicação, em alguns momentos você traz também como uma toxicidade, então todos esses conceitos realmente, realmente, né, eles se casam, eles são, como eu posso dizer, muito próximos, muito semelhantes, mas só para a gente pensar, assim, porque a radiodermatite ela é um descritor, inclusive, no DEX, né, então lá está descrito como reação inflamatória. Então, assim, como que a gente poderia talvez trazer uma uniformidade durante a escrita do que é a radiodermatite ao longo do texto, né, se é um efeito colateral, se é uma complicação, se é um efeito adverso, se é uma reação inflamatória, ou se é tudo também, né, porque pode ser definido como tudo. E, então, assim, essa foi a minha primeira impressão de como a gente poderia definir esse evento. E eu não tenho essa resposta, mas eu acredito que dentro do grupo, né, que é o grupo com maior expertise do Brasil, com certeza vocês têm essa resposta e talvez trazer essa uniformidade para o texto, tá? Bom, eu achei muito importante, né, essa questão também de vocês trabalharem com a radioterapia hipoprofipo fracionada, eu acho que é bastante inovador também, porque eu lembro de alguns outros trabalhos do grupo em que vocês já dividiam a amostra por tipo de câncer, né, buscando incidência, mas não tinha essa característica, né, da radioterapia hipoprofacionada. O objetivo, eu não tenho nenhuma consideração, acho que está extremamente claro, adequado, e já indo lá para a conclusão, né, se a gente for pensar, já está tudo muito bem respondido, então tem uma coerência interna muito grande no trabalho de vocês. Eu teria algumas considerações, talvez para fazer para o método, e algumas perguntas também, porque quando vocês trazem o critério de elegibilidade das pacientes, talvez vocês tiveram esse cuidado, né, mas aqui no texto não está claro se todas as pacientes estavam iniciando o tratamento pela primeira vez, então se elas eram virgens de tratamento radioterápico, ou se elas já tinham feito radioterapia anteriormente. Eu não consegui achar isso no texto. E se isso pode ser visto como um fator de risco para ter incidência mais elevada numa quantidade da amostra, ou se não. E uma outra questão que eu pensei também, que está aqui, se vocês pensarem em calcular a densidade de incidência, levando em consideração o tempo de contribuição de cada participante dentro do acompanhamento, porque aqui também não tem se as participantes foram acompanhadas com a mesma quantidade de tempo, né. Eu vi, eu tenho a característica da radioterapia hipofracionada, né, com relação a uma média de frações, né, de 16 frações, em média, vocês colocaram aqui, né, 16 sessões que a paciente é submetida, uma quantidade média também de igreis, de centigreis, mas é uma dúvida que eu tenho que talvez pudesse estar aqui no texto, né, então eu faço essa pergunta para você, Larissa, se vocês, se as pacientes eram virgens de tratamento, né, e se, o tempo de acompanhamento dessas pacientes, se foi igual, se foi até a paciente ter a radiodermatite, porque é quando ela vira caso, ou se ela poderia ter radiodermatite em uma das regiões e ela ainda era acompanhada até uma segunda radiodermatite, então são duas perguntinhas que eu queria escutar um pouquinho. Professora, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a sua presença na banca. Em relação às pacientes serem virgens ou não de tratamento, a paciente poderia ter sido submetida à radioterapia, sim, mas não no campo de observação do estudo, que foi um dos critérios de exclusão. Na amostra, não tiveram, não teve nenhuma paciente que já tinha realizado o tratamento anteriormente, inclusive, realmente não está descrito isso, não teve, mas ela poderia ter sido submetida à radioterapia desde que não estivesse no campo avaliado. Em relação ao acompanhamento, ao seguimento dessas pacientes, elas eram acompanhadas desde o início, desde a primeira sessão até o término do tratamento. Aí, na consulta de alta, elas também eram avaliadas. A consulta de alta se deu com uma média de 10 dias após o término. Então, tinha um segmento durante todo o tratamento e esse segmento pontual na consulta de alta também. Ok, então, é uma possibilidade, né? Já que o tempo de acompanhamento delas foi diferente, não foi igual para todo mundo, né? É um acompanhamento aberto, né? À medida que as pacientes começam, o estudo começa no tempo zero, e à medida que as pacientes iniciam o tratamento, elas vão entrando, né? Então, é um estudo longitudinal aberto e o tempo de acompanhamento variou, o tempo até a alta, e aí depois vocês tiveram um outro acompanhamento porque vocês avaliam também a radiodematite pós-termo do tratamento. Então, vocês tiveram, além da consulta de alta, um outro acompanhamento, foi isso? Não, o acompanhamento era feito na consulta de alta, que era um protocolo a paciente ter a última sessão e retornar de 7 a 11 dias após o término do tratamento para receber a consulta de alta. Para receber a alta. Ah, tá bom. Entendi. Então, talvez pudesse fazer o cálculo de densidade de incidência, mas aí poderia ser no futuro, né? Para ver se tem diferença, né? Do tempo de... Por exemplo, se as pessoas que têm um tempo de permanência maior ou de uma incidência de radiação maior também tem mais radiodermatite. Isso pode ser feito para estudos em que o paciente é acompanhado com tempos diferentes, né? Então, é uma cálcula de incidência de pessoa a tempo. E aí ela traz um pouquinho menos de viés nesse cálculo da incidência. É uma possibilidade de análise estatística posterior. Uma outra consideração que eu poderia fazer também é que na apresentação você falou, né? Que a odds ratio foi calculada para uma análise multivariada, mas lá no texto não está escrito qual tipo de análise que foi feita. Então, provavelmente foi regressão logística, porque a variável desfecho é uma variável qualitativa, né? Que é a incidência de radiodermatite sim ou não. Mas aí eu acho que poderia colocar aqui no texto da análise estatística também, uma sugestão. Bom, uma outra dúvida que eu fiquei, que era, então, se a paciente tinha uma, se ela tinha, uma vez que ela tivesse a radiodermatite, ela não era excluída, ela poderia continuar no estudo e aí ela poderia ter em outro campo a radiodermatite. Então, por exemplo, se ela tivesse uma radiodermatite inframamária, ela ainda poderia ser acompanhada e ela não saía do estudo, né? Não, ela permanecia no estudo até o término do tratamento. Estou falando isso porque eu tive um artigo, acabei de ter um artigo recusado de incidência, era que eu avaliei pacientes com marci, que é aquela lesão associada adesivo médico, em uma unidade coronariana aqui, num estudo que eu orientei. E aí a revista negou porque falou que uma vez que a paciente era caso, mesmo que ela poderia ter marci, em outras regiões. E foi a latino-americana, inclusive. Então, os dois pareceristas, eles negaram falando que uma vez que é caso, o paciente tem que sair do estudo, porque ele já tem radiodermatite, ou ele já tem marci, né? Eu não sei se eu concordo. Eu até acho que eu não concordo, porque o paciente ainda continua com a possibilidade de ter a incidência em outro campo, né? Que era o caso também das pacientes que a gente acompanhava, que tinham vários dispositivos médicos, eram pacientes da unidade coronariana, então, assim, muitos dispositivos. E a gente continuava acompanhando, porque até o final do tempo da internação. Então, esse tempo também foi questionado pelos revisores, e por isso que eu estou falando aqui, sobre essa experiência que eu tive também. Mas é uma coisa mesmo para a gente discutir, conversar, né? Sobre isso. E uma outra coisa também que eu fiquei na dúvida é sobre perda de acompanhamento. Como é um serviço muito bem equipado, que funciona, né? Com enfermeiros expertos, que acompanham o paciente, não houve perda de acompanhamento de nenhum paciente? Não, não. Não houve perda de acompanhamento. Então, isso é um ponto muito positivo do estudo, né? Porque o estudo longitudinal, ele aceita perdas, mas a qualidade do estudo cai. Então, se não há perda de acompanhamento, isso tem que estar relatado, assim, de uma forma bem gritante, sabe? Como um benefício do estudo. Então, todas as pacientes que iniciaram foram acompanhadas até o final. E a perda de acompanhamento pode ser por vários motivos. O paciente pode interromper o tratamento, pode morrer, pode desejar sair do estudo, né? Então, acho que isso é um ponto muito positivo. Eu acho que deve estar bem frisado aqui no corpo do texto, na análise, tá? Talvez até por um fluxogramazinho, mas como não teve nenhum tipo de perda, Então, e com relação às exclusões também, como que foi? Muitos pacientes, muitas pacientes foram excluídas? Quando a paciente já tinha indicação de radioterapia por emergência oncológica, por exemplo, ela não fazia consulta de tomografia, já era tudo mais rápido, né? Se a paciente não ficava na fila de espera normalmente, Então, durante o estudo, foram cerca de 4 ou 5 pacientes que foram esses casos pontuais, que eram emergências oncológicas e que não entraram para o estudo por causa disso. Sim. Ok. Então, assim, são poucas as considerações que eu tenho para fazer, né? Os elogios, acho que são muito maiores, as evidências que vai trazer esse estudo, né? Para, no âmbito da oncologia, da radioterapia, da enfermagem oncológica, então vocês estão de parabéns. Eu tenho só essas considerações mesmo, acho que o texto está muito claro, é um grupo que tem muito conhecimento, né? Que tem uma escala para usar, para avaliar os pacientes, né? Do estudo da Priscila, então vocês estão de parabéns. Eu parabenizo você, Larissa, e a sua orientadora, professora Paula, né? E a todo o grupo que traz tanto conhecimento e orgulho para a enfermagem. Parabéns para vocês, viu? Estou satisfeita com as respostas e com o trabalho muito grata por estar aqui aprendendo. Obrigada. A gente que agradece, professora Giovana, suas contribuições, é sempre muito bom ouvi-la. Muito obrigada pelas considerações, principalmente a parte estatística também, né? Nós vamos avaliar tudo, procurar o trabalho. Muito obrigada pela sua contribuição. Sentimos muito sua falta por aqui. Vou passar, então, Larissa, tem uma coisa para falar para a professora Giovana? Professora, mais uma vez eu gostaria de agradecer a sua presença na banca. Obrigada por ter aceitado o convite, pelas considerações no trabalho, foram muito relevantes, principalmente a parte da análise do odds ratio, porque realmente foi e foi isso que foi feito, só que não está escrito no trabalho e precisa estar escrito. Então, eu gostaria de agradecer, foi muito importante mesmo. Obrigada. Então, agora, dando sequência, nós vamos convidar a professora doutora Elane Valdes Ferreira para conseguir parlição. A professora Elane é membro do nosso grupo de pesquisa, docente da UNB, e integra o nosso quadro de docentes, e integra o nosso grupo de pesquisa também, e é muito bom tê-la conosco, porque acredito que a Larissa vá falar, mas ela acompanhou, né, todo o desenvolvimento da Larissa ao longo do tempo, e ajudando também, né, com seu conhecimento, expertise em radiodermatite, então ela foi, fez uma parte muito importante, né, nessa orientação toda, ao longo de todo o trabalho, e, então, muitas dúvidas foram tiradas com a professora Elane ao longo do estudo, então, nosso muito obrigada, professora Elane, pela contribuição que já deu, né, inclusive no manuscrito, e passo a palavra para você, agradecendo mais uma vez a sua disponibilidade de estar aqui hoje. Bom, boa tarde a todos, eu que agradeço o convite, tanto a professora Paula, quanto a Larissa, para compor a banca, né, de defesa do mestrado da Larissa, fico muito feliz de estar aqui, não só por ter a oportunidade, Larissa, de ver o resultado do seu trabalho final, mas de fazer parte da sua banca mesmo, né, de acompanhar, como a professora Paula falou, a sua trajetória, né, desde a época da graduação, mas de poder acompanhar todas essas etapas de conclusão que você tem alcançado. Então, agradeço muito, fico muito feliz. Assim como a professora Giovanna, eu vou ter poucos pontos a levantar especificamente, até porque, também como a professora Paula falou, já fiz parte, né, acompanhei o trabalho, pude ver a construção do manuscrito, que eu acho que a gente conseguiu alinhar muitos pontos, mas, fazendo a leitura do seu trabalho final, que ficou muito bonito, eu acho que a gente pode ainda discutir sobre algumas questões, que é o que eu vou pontuar aqui. E, de toda forma, eu encaminho ele para você também, o arquivo, com alguns pontos de ajustes finais, para que você possa entregar a versão final. Então, Larissa, primeiro, parabéns. acho que esse processo da dissertação, ele é bem difícil, né, construir a dissertação, trazer todo o texto, construir a parte da introdução e da revisão de literatura, e colocar no papel tudo que você fez ao longo da coleta de dados, nunca é fácil, né. Então, parabéns pelo trabalho que está bem escrito, está fácil de ser lido, eu acho que tem, está bem completo, né, a gente consegue entender bem todo o processo que foi realizado. Vou colocar alguns pontos para você, vou tentar ser breve, até porque alguns a professora Giovana já colocou. Queria retomar o primeiro ponto que a professora Giovana colocou, porque foi uma coisa que também me chamou a atenção, Larissa, e aí, como ela falou, eu quero deixar um pouco mais de espaço agora para você falar. Então, no seu trabalho, desde o resumo, um dos pontos que aparece é isso, né, de às vezes ter vários termos para poder definir radiodermatite, que é o foco do seu trabalho, né, que é esse evento que você está avaliando. E você usa no resumo, por exemplo, né, tanto evento adverso, quanto efeito colateral, e aí eu queria perguntar para você, se você fosse padronizar, qual que você acha que seria o mais adequado, né, qual que você acha que se enquadraria melhor, tendo em vista toda a avaliação que você já fez, sabendo que você sabe o que é radiodermatite, como ela ocorre, né, você descreveu a fisiopatologia, então, o que que você acha que se enquadraria melhor? Professora, primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença na banca, não só na banca, não vou falar muito agora, agradecer muito agora, senão eu já vou começar chorar. Mas, obrigada por tudo. Realmente, quando a gente, quando, eu estava falando com a Amanda isso, que o mais que a gente leia o trabalho, sempre quando o outro vai ler, ele sempre encontra coisas que, né, que nós não encontramos, e realmente, ler o trabalho com a padronização do termo, um único termo para definir aquilo, fica muito melhor. acredito que poderia ser definido como uma toxicidade cutânea, né, ou um evento adverso mesmo da radioterapia, e aí, eu agradeço, né, por mais, por mais essa construção, que realmente é importante padronizar. Por mais que eu tenha lido, nunca, o olhar do outro vai ser sempre melhor, né, vai ser sempre para agregar. Então, obrigada, acho que poderia definir como uma toxicidade cutânea, ou como um evento adverso mesmo. É, eu acho que isso acontece muito mesmo, Larissa, às vezes a gente vai, a gente fica tão habituado àquela leitura do nosso trabalho, que é fácil a gente perder, né, essas nuances de alguma, ou termo que não está padronizado, ou às vezes até, enfim, gramatical, várias coisas passam, né, eu acho que faz parte do trabalho mesmo, acho que a banca auxilia nisso. Não deixa de ser uma radiotoxicidade, a radiodermatite, né, é mesmo, e eu concordo com você, acho que você pode categorizar ela como um evento adverso, né, pensando que evento adverso, vai estar mais relacionado àquilo que é indesejado, quando você tem uma terapêutica, um medicamento, né, porque efeito colateral pode ser tanto o indesejado quanto o que pode ser até benéfico, né, se a gente pensar que um antihistamínico, por exemplo, ele causa sonolência, em algumas situações isso vai ser, né, um ponto ruim, não é um ponto negativo, mas pode ser benéfico dentro de algum contexto. Então, eu acho que no caso da radiodermatite, que a gente entende como uma radiotoxicidade, você pode avaliar como um evento adverso, e padronizar isso no seu trabalho, porque eu acho que cabe melhor. E realmente é um ponto só de ajuste, eu acho que passa mesmo, acontece muito. Ainda no seu resumo, Larissa, um ponto que eu achei, que me chamou a atenção, e que no corpo do seu trabalho está diferente. Quando você vai para a sua conclusão do trabalho, ela está bem completa, mas na conclusão do seu resumo, um ponto que me chamou a atenção é que você inicia falando que a incidência de radiodermatite em mulheres com câncer de mama durante o tratamento é expressiva. E aí você dá continuidade ali, né, para poder falar sobre a questão da necessidade de protocolos assistenciais. Como lá no seu objetivo você coloca que essas pacientes, né, com câncer de mama, submetidas aí com fracionamento, vão ser avaliadas tanto durante quanto após o tratamento. E lendo o seu trabalho, a gente chega naquele gráfico que ficou inclusive muito bom lá dos seus resultados, que a gente vê o aumento da radiotoxicidade, né, e da descamação seca, que eu acho que foi o que mais elevou lá no seu gráfico, e que de fato fica bem expressivo após o tratamento, né, na consulta de alta, eu acho que isso tinha que aparecer aqui também. Então, se no seu objetivo você fala durante e após, traz aqui o durante e após na sua conclusão também, até porque eu acho que foi um resultado que vale super a pena ser visto, né. Ao longo do seu trabalho, Larissa, eu fiz alguns apontamentos como eu falei para você, mas de forma geral eu acho que ele está muito bem escrito, traz vários pontos essenciais, tanto na introdução quanto o método, né, e outros a professora Giovanna apontou. Então, eu queria te trazer algumas perguntas em relação ao seu trabalho, e que até tem um pouco de relação com essa questão que a gente estava falando, né, do durante, do após. Estudar o hipofracionamento foi algo que, de certa forma, é recente, né, até para o nosso grupo, porque vendo, né, ali no cotidiano da clínica, a gente pôde perceber, né, como aumentava após o tratamento e a necessidade de avaliar esses pacientes durante o tratamento, já que aumentou muito o número de pacientes que estavam fazendo hipofracionamento, e a gente teve isso no seu trabalho, né, esse dado de acompanhar tanto a presença da reação durante a radioterapia, quanto esse aumento após a radioterapia, quando você fez a avaliação de alta. Então, uma das coisas que eu queria saber primeiro, é como que você vê isso e como que o seu trabalho pode ser levado para a clínica, agora pronto, né, você avaliou, você fez essas estimativas de incidência e como que isso, dentro da prática, pode beneficiar esses pacientes, né, então, o que que agora a gente pode fazer de diferente, o que que a gente consegue entender de mudanças dentro daquele padrão que a gente já conhecia da radiodermatite dentro do setor, para agora, que tem o seu trabalho com esses dados que você levantou tanto durante e após o tratamento, você levantou alguns pontos, né, do que que precisa quando você coloca lá tanto no resumo quanto na sua conclusão, mas eu queria ouvir de você, assim, enquanto, vou te colocar agora porque eu sei que hoje você está assistencial, mas vou te colocar num panorama de uma enfermeira assistencial dentro de um setor de radioterapia, e aí queria ouvir de você o que que isso muda na prática, o que que isso traz de mudança que vai trazer um benefício para esse paciente. durante o tratamento no CACOM a gente já tem a experiência muito boa do segmento realmente pelos enfermeiros do setor, realmente os pacientes são avaliados e eu acho que isso é muito importante, então, o paciente ser avaliado não só semanalmente, mas todos os dias o paciente ter aquela pele avaliada e ter o manejo ali daquele grau que se desenvolveu durante o tratamento, então, seguir realmente o protocolo do serviço é muito importante, o manual facilita porque o paciente consegue levar para casa e consultar em casa e eu lembro que durante o trabalho, o estudo, eu ficava mandando mensagem para a professora Paula falando, professora, mas a incidência depois do tratamento é muito alta, os pacientes estão voltando com grau mais severo, então, é necessário mesmo nesse estudo nós conseguimos ver que é necessário o acompanhamento, o segmento dessa paciente após o término, que depois que a paciente termina o tratamento, muitas vezes esse segmento se perde ou porque ela retorna para a cidade de origem, para o estado de origem ou porque ela não consegue voltar a ter acesso à consulta de alta, a consulta de alta é apenas uma consulta, então, depois a paciente não retorna, por mais que ela recebesse a orientação de retornar com a gente, esse segmento se perdia, ela não retornava, então, acho que é importante estabelecer esse segmento após o término da radioterapia para conseguir avaliar a pele dessa paciente e desenvolver protocolos mais específicos para cada área tratada, porque como foi no estudo, às vezes a paciente desenvolvia graus mais severos na região de suco inframamário ou na região axilar e aí talvez distribuir melhor a dose durante o tratamento, eu sei que realmente a dose aplicada é a dose necessária, mas tentar distribuir de forma mais homogênea e acompanhar mesmo essa paciente, orientar o que utilizar, o que não utilizar, porque muitas escutam o que o vizinho fala, o que o primo fala, o que o fulano usou e deu certo e ela acaba utilizando e piora tudo, então manter o acompanhamento durante o tratamento e dar esse seguimento após o término da radioterapia, que é o que eu considero muito importante e que precisa mesmo ser feito. Você falou um ponto importante, Larissa, que foi essa questão do acompanhamento depois do tratamento, né? Até me remeteu, essa semana a gente esteve com a professora Giovana também em outra banca, né? Falando sobre essa questão do tratamento fora do domicílio e esse ponto que você colocou, os pacientes normalmente eles finalizam o tratamento e eles retornam para as suas casas, né? Eles retornam apenas na alta, às vezes a consulta de alta é como você colocou no seu trabalho, ela é feita no último dia de tratamento, quais estratégias que você acha que poderiam ser avaliadas para o serviço da possibilidade de serem implementadas para poder efetivar esse acompanhamento que você está falando que é importante para esses pacientes? Considerando esse contexto que a gente sabe que acontece, né? Dos pacientes já não terem essa frequência no retorno presencial. caso haja possibilidade agendar a consulta, né? Os pacientes terem a consulta agendada para o retorno, porque quando nós orientamos a retorno, muitas vezes ele não tem aquele compromisso de retornar, mas se for uma consulta agendada, marcada com aquele paciente, com o dia, o horário, provavelmente ele vai ter o compromisso de retornar. E para os pacientes que não residem na mesma cidade de tratamento, a telemedicina, né? Que foi algo que estourou durante a pandemia e que é importante, talvez seja útil para esses pacientes que não conseguem realizar o acompanhamento. E também, talvez estabelecer um vínculo com o setor de origem da cidade daquele paciente. Então, o enfermeiro que é do ambulatório de radioterapia, entrar em contato com o enfermeiro de estratégia de saúde da família de lá, orientar a avaliação correta, orientar o que esse paciente precisa, né? E por meio da telemedicina ou uma consulta mesmo, virtual, onde o paciente mostre a pele. É um pouco difícil avaliar pelo telefone, mas é melhor do que não avaliar, do que perder o segmento. Então, onde ele mostre a pele, né? Numa área bem iluminada, orientar ele para uma área de uma iluminação melhor. E caso esse paciente tenha a possibilidade de fazer com que ele retorne por meio do agendamento da consulta, no cartão lá no HB, né? No cartãozinho. Porque muitas vezes, como não era agendado nem no sistema e nem no cartãozinho, o paciente ou esquecia ou tinha outras prioridades, acabava não retornando. Certo, Larissa. Eu acho que isso é importante. Você tocou num ponto que apareceu no seu trabalho duas vezes, que foi a questão dessa mudança de panorama por conta da pandemia, né? Você coloca isso lá na sua introdução, quando você está falando de perfil epidemiológico de desenvolvimento de câncer, quando você está falando de doenças crônicas e aí você fala das infectocontagiosas e nas limitações, quando você fala que isso foi um ponto que dificultou. Eu acho que tem essa questão também de ter mostrado que uma possibilidade é a gente fazer esse acompanhamento remoto, o teleatendimento e que isso, de certa forma, pode ser incorporado tanto na clínica quanto talvez na continuidade desses estudos, né? A gente tem aqui um dado de que a gente tem um aumento pronunciado, né? De radiodermatite para as pacientes que fazem hipoprofissionamento, mesmo com todas essas limitações que a gente sabe que você identificou. A dificuldade da data da alta, das pacientes virem para essa consulta, né? Após o tratamento. Então, como que isso poderia ser avaliado em estudos futuros, pensando nessa avaliação mais continuada depois do tratamento dessas pacientes para que a gente pudesse ter um dado talvez com uma amostra maior e que a gente possa fazer avaliações futuramente, às vezes, de intervenções para essas pacientes, né? Para que a gente tenha uma assistência voltada para elas também. Então, acho que esses são pontos importantes. Um ponto que eu queria também valorizar do seu trabalho, eu acho que é a gente conseguir fazer essa, você conseguir trazer esse levantamento dos fatores associados no desenvolvimento da radiodermatite. Então, acho que foi um ponto-chave que deu uma força para o seu trabalho importante também, Larissa. Então, quando você fala da questão da mama volumosa, da estatina, ou até da questão do fototipo, quando coloca, né, para um fator de prevenção, né, para o desenvolvimento do eritema, eu acho que são pontos para serem considerados também. A gente sabe que quando a gente produz, faz ciência, né, tenta construir novos protocolos de pesquisa, a gente sempre parte dos anteriores, né, eu acho que isso faz parte até da nossa história também, né, a gente começou isso da radiodermatite e esse protocolo foi sempre se aperfeiçoando para a gente conseguir avaliar melhor essas pacientes. Isso fica claro no seu estudo, vai ficar no da Amanda, né, quando ela apresentar. A questão das fotos, eu acho que é muito evidente, a qualidade, a padronização e essa questão de agora a gente conseguir trazer fatores que estão associados, que são importantes de serem avaliados tanto em estudos futuros, quanto também de serem apresentados para a clínica quanto fatores que têm que ter atenção. E aí eu ia destacar isso, Larissa, para finalizar. Acho que não só o seu, mas todos os trabalhos que a gente apresenta em termos de mestrado, TCC, doutorado, eles precisam ser divulgados, eu sei que você já encaminhou o seu, inclusive, seu manuscrito para publicação, mas acho que mais do que isso, esses dados precisam ser apresentados de volta no serviço, né, precisam ser mostrados para a equipe para que isso possa ser incorporado também naquela prática, para que as pessoas, para que a gente possa trazer benefícios de fato para esses pacientes que foram acompanhados e para os que ainda vão vir. Então, eu acho que é um ponto importante também, né, sempre valorizar essa questão da divulgação científica, dos seus dados, do trabalho que foi desenvolvido ali dentro daquele setor. No geral, Larissa, agora eu queria finalizar só te perguntando, né, eu sei, hoje você trabalha, eu sei que é no setor de onco também, salvo engano, no hospital, e eu queria saber de você, assim, o que que ter feito o mestrado, ter construído uma pesquisa de campo, que a gente sabe que teve várias intercorrências, né, no sentido, assim, de vivenciar essa coleta durante uma pandemia, e ainda que não fosse, né, coletar dados de um estudo primário, não é simples também. Então, o que que isso contribui para a sua formação, para a sua assistência agora, para os seus planos futuros, pensando enquanto, enquanto enfermeira, agora, daqui a pouco, tempinho, mestre? Foi muito importante para mim, ter feito o mestrado, não só o mestrado em si, mas a coleta de dados, porque eu aprendi muito lá no CACOM, e aprendi a avaliar a rádio dermatite, eu lembro que as primeiras vezes, eu só entrava para observar, ver como era mesmo, porque eu estudei, conheci a literatura, mas a manifestação em si, eu precisava saber a diferença entre uma e outra, né, descamação úmida, que é bem característica, e hoje, onde eu trabalho, é uma internação oncológica, e muitas vezes, o paciente faz a radioterapia internado, então, às vezes, aparece a radiodermatite, recentemente teve até uma paciente que irradia o pelve, e aí apareceu a radiodermatite na parte suprapúbica, e aí, na hora que eu olhei, eu já sabia identificar que aquilo era uma radiodermatite, algumas pessoas, ah, pode ser dermatite associada à incontinência, eu falei, não, esse aqui é um eritema, é uma radiodermatite, e aí eu já conversei um pouco com as meninas sobre como que seria a forma de tratamento, a gente foi repassando esse cuidado de plantão para plantão, então, contribuiu muito, porque é muito específico, no meu trabalho também, a enfermeira, eu estava de férias, e aí eu tive a oportunidade, fui convidada para ir no ambulatório, numa consulta de radioterapia, avaliar uma radiodermatite, então, assim, contribuiu muito para mim, muito importante, e acredito que atrelar a pesquisa científica com a prática, né, a evidência que ela traz é muito importante, porque o que nós vamos fazer lá, o que nós estamos fazendo na parte científica vai ter que se refletir na prática, ou é para ser assim, né, é com esse, um dos objetivos é esse, então, é muito importante a questão do protocolo de cuidados, então, da orientação do paciente, não utilizar nenhum produto, e tratar sempre com a pele limpa, então, já é uma orientação que eu consigo fazer, que outra hora, se não tivesse realizado o mestrado, coleta de dados, eu não conseguiria, então, para mim, foi sensacional, foi, agregou muito para a minha formação, para quem eu sou hoje, muito mesmo. Clarissa, obrigada, eu estou contemplada também, eu espero mesmo que todo esse processo, né, ao longo do mestrado, desde a sua formação, tenha contribuído, né, para você conseguir alcançar, mesmo, novos, novas portas, novos rumos nesse seu futuro, na assistência, tanto oncológica, quanto assistencial, de forma geral, o que você for, né, percorrendo ao longo da sua carreira, sempre com muito comprometimento, sempre com muita entrega, porque eu acho que o, a gente tem que pensar sempre no benefício do paciente, né, que está na ponta de toda aquela construção que a gente está levando. Então, espero que isso siga sempre com você, aí, ao longo da sua trajetória de trabalho, e pessoal também, que eu sei que, que também vale muito. É isso, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, professora Elayne, pelas considerações e por toda a contribuição ao longo do trabalho. Então, eu vou quebrar um pouco o protocolo e convidar a professora Flávia, que está aqui como suplente, mas também participante do grupo de pesquisa e gostaria de dar a palavra também para a professora Flávia. Olá, boa tarde, fico muito feliz de estar participando da banca aqui da Lari. A gente conversou um pouquinho antes e ela falou comigo, né, da questão do português, que eu tenho essa fama, né, de passar um pente fino e o trabalho da Lari, assim, tem pouquíssimas sugestões, assim, um trabalho, eu tenho certeza que ela leu e releu diversas vezes, porque a gente sabe que um errinho ou outro sempre passa batido, né, mas quando eu recebi a dissertação da Lari, aqui já foi o primeiro carinho, né, que ela fez a entrega da dissertação e ler a dissertação dela mostra o capricho que ela fez esse trabalho, porque, assim, tem pouquíssimas sugestões, erro, não tem nenhum, nenhum errinho de português, nem nada disso, tem uma outra sugestão que eu fiz aqui pra ela, então, assim, é uma dissertação gostosa de ler, quando eu vi, eu tinha terminado de ler, então, Lari, parabéns pela sua didática na escrita, pela sua forma aí de, né, de usar as palavras mesmo, é gostoso quando a gente lê um texto, quando a gente vê, acabou, a gente entendeu o que a gente leu, então, parabéns, seu trabalho tá muito bonito mesmo, tá, seus gráficos estão super didáticos, eles trazem um resultado de uma forma visual super interessante, então, parabéns pelo seu trabalho, eu não vou me prolongar, eu só queria fazer uma pergunta, que realmente eu fiquei com uma dúvida, na sua limitação, que você fala, e chamar, meu cachorro papatinho, peraí, o vizinho chegou, bom, na sua limitação, não tem problema, Flavinha, a gente tá te ouvindo, pode continuar, a gente tá acostumado já, nessa vida online, e o vizinho também, o vizinho ele para, na sua limitação, Lari, você falou assim, que os sintomas das pacientes não foram avaliados durante a consulta de alta, né, só foi avaliada a pele dessa paciente, por que os sintomas não foram avaliados, eu falei essa dúvida, do por que que esses sintomas, né, o que a paciente tava referindo, né, não foi avaliado, né, É, realmente, depois do estudo pronto, foi uma limitação identificada, porque a consulta de alta, ela era uma consulta médica, então a paciente ia pra poder passar com o médico pra receber a alta hospitalar, e aí muitas vezes nós pegávamos esse gancho, levávamos ela até o vestiário, avaliávamos a pele, ou então mesmo durante a consulta, no consultório médico mesmo, nós entravávamos, pedíamos licença, e enquanto o médico avaliava a pele, a gente olhava a pele dessa paciente, então, é, não, muitas vezes não tinha espaço pra poder questionar se ela tava sentindo alguma coisa, se durante o período que ela ficou em casa ela teve algum sintoma, referir, né, pra ela poder referir, não tinha esse espaço pra essa avaliação. É, quando a paciente desenvolvia algum desfecho diferente do que ela já tinha terminado o tratamento, por exemplo, ou então quando nós pedimos pra tirar a foto dela, muitos já não, já não queriam, falavam, ah, eu tô com pressa, tem compromisso, tudo mais, então teve essa dificuldade, realmente, de avaliar o sintoma após o término, né, durante a consulta de alta. Foi só a pele que foi avaliada, não entendi. É, não tem consulta de alta com a enfermagem, né, talvez seria até interessante, mas tem esse problema que você falou, a paciente quer ir embora rápido, né, quer ter as duas consultas no mesmo dia, realmente, a paciente cansa, ela quer ir embora, né, mas se tivesse talvez uma consulta de alta com a equipe de enfermagem, talvez teria mais tempo pra avaliar essa pele e os sintomas, né, que ela, enfim, que ela poderia estar sentindo. Mas aí eu acho que na sua limitação você poderia escrever isso melhor, porque eu inclusive fiquei pensando, eu tive que ler de novo, porque eu falei, uai, mas ela tá avaliando na alta. Aí eu fiquei nessa dúvida, então a pele foi avaliada, mas os sintomas não foram avaliados. Então eu acho que se você escrever do mesmo jeito que você me explicou, quem for ler vai conseguir entender, então, porque que esses sintomas, né, não eram avaliados, né, acho que seria interessante você incluir, tá? Mas todo o restante aqui que eu trouxe de sugestão, eu vou te enviar o seu trabalho, tá? Sua apresentação foi incrível, quando eu vi acabou, você mostrou um domínio super, assim, significativo, sua apresentação tava clara, simples, objetiva, sua apresentação pessoal também, você tá linda, tá lindo de te ver, então parabéns pelo seu capricho, pelo seu cuidado, tá bom? Flavinha, muito obrigada pelas suas considerações, pela sua avaliação, a gente sabe o quão criteriosa você é e crítica, né, então a sua avaliação é muito importante pra nós, obrigada pela sua expertise pesquisa e também, né, a Flavinha, além de ser membro do grupo de pesquisa, ela foi residente também, né, da unidade, então ela sabe muito bem o que ela tá falando, e agora também ela está trabalhando, né, na radioterapia, e então acredito que ela tenha um excelente olhar em relação a isso, e eu acho que também vai contribuir pra você ter esse olhar também com as pacientes em radioterapia e porca acionada lá, né, Flavinha, que a gente, essa percepção mesmo que foi a Larissa que começou a se incomodar bastante, né, com essa questão das pacientes estarem vindo com o desenvolvimento de radioterapia após a alta, né, e o quanto a gente precisa realmente fazer um fluxo de atendimento pra essas pacientes, porque dá aquela impressão de que a radioterapia hipoproca acionada é a melhor dos mundos, né, mas a gente vê que ela acaba tendo a radioterapia na alta, e isso nos preocupa muito, né, porque essa paciente geralmente ela é encaminhada no serviço de origem ou ela é descontinuada da assistência do serviço, e aí ela não tem mais esse contato com a enfermagem especializada, ela não tem mais contato com o serviço especializado, né, ela não está mais na ontologia, e a gente sabe que acaba que o tratamento não é o melhor que ela recebe, né, e a chance de evoluir com uma rádio de net de crônico, entre outras computações, e a gente. Então, muito obrigada pela sua presença aqui e pelas suas considerações. Marisa, quer falar alguma coisa? Queria agradecer por ter aceitado participar da banca, Flávia, você é muito importante, né, para a trajetória do grupo, para a nossa trajetória, para o próprio CACOM, o manual que a gente utilizou foi uma evidência sua, foi uma publicação sua, e era muito claro, as pacientes gostavam do visual, da arte, do manual, então isso é muito importante, o paciente poder levar para casa uma orientação, não ficar só uma consulta onde o enfermeiro fala, 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 e depois quando o paciente chega em casa ele esquece. Muitos eram analfabetos e o manual, ele é muito didático, então mesmo a paciente sendo analfabeta, ela conseguia entender com as imagens, então assim, a sua contribuição para a minha formação, para a formação do grupo e para o CACOM, ela é gigantesca, então eu me sinto honrada de você estar aqui, fazendo parte da minha banca, eu gostaria de agradecer sua presença, obrigada mesmo. Claro, e eu que agradeço, ainda mais pelas suas palavras, eu tive oportunidade agora de ficar um período bem curtinho, voltei, né, o setor de radioterapia que eu trabalho, a gente teve um problema no aparelho e a gente passou a utilizar o terceiro turno do HUB, e eu ter voltado para lá, assim, a sensação que eu tive é, eu não tenho palavras mesmo, voltar como profissional e eu vi o meu material, a gente usou o consultório de enfermagem e quando eu vi o manual ali, eu fiquei super feliz, a impressão nova que fizeram, com uma qualidade excelente, então eu que me sinto, nossa, para mim é um prazer ter um material meu ali, que foi feito com muito cuidado, com muito carinho, então me sinto honrada de um produto feito das minhas pesquisas, né, estar sendo utilizado, então eu que agradeço por vocês estarem dando continuidade a esse trabalho. Bom, então agora, eu vou pedir licença para vocês, de acordo com o Abrantes aqui, vocês nesse momento poderão interagir aqui nessa sala, se clicar duas vezes no ícone do pão de ouvido, vocês vão poder liberar um pão de ouvido, enquanto a gente estiver em outra sala, que o Abrantes vai nos teletransportar, e depois disso a gente volta para cá, tá bom? Então fiquem à vontade aí. Oi, gente. Oi, gente. Oi, Tó. Pronto, voltou? Ok, bom, não sei como foi aí esse tempo sem a gente, conversar muito, bom, eu gostaria muito de agradecer, então, o pessoal que está aqui presente, né, as mensagens do grupo, e dizer, Lari, que a comissão examinadora, em 20 de janeiro de 2022, compostas pela banca, professora Giovana Cimino, da UFMG, professora Elaine Barros Ferreira, da UNB, professora Clávia Oliveira de Almeida Marques da Cruz, do Centro Universitário DF, após exame da defesa, e a arguição da candidata Larissa, decidiram pela aprovação do trabalho. Então, meus parabéns, Larissa, obrigada pela, pelo seu olhar em relação à identificação, né, da radiodermatite nas pacientes após a radioterapia hipopressionada, então, conforme a gente falou, foi um problema que você levantou, né, e você se se incomodou com isso, né, e trouxe, falou, olha, poderia ser uma questão de pesquisa para um próximo mestrado, né, deu a sugestão de ser uma questão de pesquisa para a Laura, e, então, é, que você nunca perca essa, essa capacidade de se incomodar com algo que não está correto e tentar encontrar soluções, né, e, então, agora você está numa instituição em que acredito que você vai poder colaborar muito também com esse seu conhecimento, né, que você adquiriu durante o mestrado, é, é uma instituição que ela pode, que ela pode realmente te dar suporte para realizar e poder aplicar, né, questões que você tem, isso é algo muito bom de se trabalhar numa instituição privada, né, porque a gente tem apoio, a gente tem recurso financeiro e a gente pode realmente fazer algo pelos nossos pacientes, né, e eu sei que você se preocupa muito com os pacientes, é, eu lembro de quando você acabou de entrar na sua instituição, você se preocupou em fazer um manual para um paciente em específico que estava passando por um protocolo de quimioterapia e ele, e você estava muito preocupada, né, com a questão dele tentar saber, dele tentar entender o que era o protocolo e aí você fez um manualzinho para que ele pudesse entender, então, meus parabéns por essa, por essa sua preocupação, eu acho que quem trabalha na oncologia, ela tem que ter um perfil, né, e a, e a, eu acredito que você atenda esse perfil, né, de ser uma enfermeira que trabalha na oncologia, porque realmente a gente tem que, tem que ter um olhar muito significativo, assim, um olhar realmente muito especial, né, para essas pessoas que estão lidando já com tantas informações, com tanto sofrimento, com tantas angústias, né, que trazem tanto diagnóstico, tratamento, então, essas pessoas, elas realmente merecem, né, ter alguém que se preocupe com elas, alguém que, que realmente tenha esse olhar, além do que é só a nossa tarefa, a nossa atividade diária, além de ser só nosso papel ali em relação ao paciente, e eu tenho certeza que você tem isso e fico muito feliz, né, porque isso é inerente mesmo ao, a quem tem perfil para trabalhar na área, né, então, agradeço esse período, o trabalho que você fez, a sua dedicação e agradeço também a Bampa que está aqui presente, professora Giovanna, a professora Elane, professora Flávia, né, pelas contribuições e pela construção ao longo de todo o projeto, Larissa trouxe bem, a Flávia foi muito importante, né, a história que ela construiu dentro da nossa unidade, ela foi muito bonita, né, e que bom que a gente colhe frutos ainda hoje, né, o manual dela é um exemplo disso, e toda a sua contribuição também que ela tem dado para os nossos, para os membros do nosso grupo de pesquisa, professora Elane, então, nem precisa ser, professora Elane também nasceu no grupo de pesquisa ali, com toda a questão da rádio dermatite, e hoje ela é nossa referência, né, então ela, ela está ali, a gente sempre consulta, a gente sempre troca ideias, e a gente sempre sente segurança, né, em poder dar mais um passo, porque a professora Elane viu, e está de acordo, ela até pediu desculpas, mas ela perdeu a bateria do celular que ela caiu, e ela não, não, não pôde ressar, a professora Giovana também, nossa, muito obrigada, né, professora Giovana é sempre uma, uma referência para nós, também, na área de ontem, ela teve uma história muito marcante, né, dentro da nossa unidade, quando ela estava à frente do ambulatório de vidas morais, e ela, ela tem muito isso que eu falei, né, o perfil para se trabalhar em oncologia, acho que felizes dos pacientes que passam pela professora Giovana, né, porque ela realmente tem esse olhar, ela vai muito além, ela consegue inclusive ter um olhar muito social, e ela consegue identificar muitas questões que às vezes a gente, mesmo com toda a nossa intenção, né, de fazer um atendimento holístico, uma assistência, realmente, tentando considerar o todo do paciente, a gente não consegue chegar ao ponto que a professora Giovana consegue, né, ela tem uma percepção do todo que realmente é algo encantador, e como é bom trabalhar com ela, né, a gente aprende muito, por isso a gente sente tanta falta dela aqui na UMB, né, então, meus parabéns a todos que estão aqui, né, pelos excelentes enfermeiros que são, que trabalham na oncologia, gostaria de agradecer especialmente ao grupo de pesquisa, que está aqui presente em peso, a família da Larissa, que também está aqui, aos colegas da Larissa que vieram, a Ju, Amorim, que também veio assistir aqui a live de pesquisa, da Larissa, então, nosso, muito obrigada, e passo, então, a palavra para você, Lari, e aí, depois, a gente pode encerrar aqui, e vocês continuam. Ai, que alegria, eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, as membros da banca, os membros da banca, obrigada, por aceitarem o convite, vocês são muito importantes para mim, a minha banca foi muito bem escolhida, né, quando eu fiquei sabendo quem faria parte dela, eu fiquei muito feliz, porque são pessoas que fizeram parte da minha trajetória, professora Giovanna ajudando a contribuição do artigo, que cada vez que o artigo voltava com uma contribuição, eu falava, gente, e ficou muito bom mesmo, todo o trabalho, pela contribuição de vocês, pelo olhar de cada uma de vocês, foi muito importante para mim, gostaria de agradecer a Deus, porque ele é a razão de tudo na minha vida, sem ele, eu não seria nada, eu estava até falando com a professora Paula hoje, que eu tinha recebido uma outra proposta anteriormente, de um mestrado, e aí, eu cheguei em casa, falei com Deus que eu queria um mestrado com a professora Paula, e ele me deu essa oportunidade, gostaria de agradecer a minha família, principalmente a minha mãe, meu pai, porque eu tenho certeza que essa vitória também é deles, eu sou uma aluna que teve toda a trajetória em escola pública, então, para mim, é muito importante, é uma vitória chegar no mestrado, em uma universidade pública também, isso mostra que a escola pública também tem valores, também ensina, as minhas irmãs, meu marido, que nós estamos construindo novos sonhos a cada dia, ou tem um sonho chegando bem perto, que não é um filho, tá, gente? Mas tem um sonho bem perto. Aos meus amigos, então, os amigos da igreja, que tem alguns que estão aqui, que vieram me prestigiar, a Bia e a Laura, que foram minhas amigas de mestrado mesmo, trilharam comigo toda essa caminhada, a Bia, a Laurinha foi da minha turma na graduação, a Bia, em muitas oportunidades, ela me sustentou mesmo, tem um conhecimento gigantesco, então, toda dúvida que eu tinha, principalmente em relação à análise estatística, eu corri para ela, a Sassá, a Sabrina, que está aqui assistindo, a Lorena, que foi minha amiga na graduação e é minha amiga até hoje, são pessoas muito importantes para mim, o pessoal, toda a equipe do CACOM, eles me acolheram muito bem, toda vez que eu chegava lá, a Vandoca, a Erika falavam, tem café, tem bolo, senta aqui com a gente, eles realmente são uma equipe que abraçam quem chega, isso é muito importante, porque nós nos sentimos parte, né, daquele todo ali, eu estava lá só para pesquisa, mas eu sempre, onde tinha oportunidade, eu me enviava, então, se tinha algum treinamento de planejamento, eu estava lá, teve uma parada na química, eu estava lá em cima, onde eu podia, eu estava, e eles me acolheram muito bem, toda a equipe do CACOM, principalmente, as enfermeiras e as técnicas me acolheram muito bem, Vandoca, a Erika, a Nilza, a Tamila, a Nayara, a Ana, a Lariane, todas elas me acolheram muito bem, eu gostaria de agradecer também a minha equipe de trabalho, que tem alguns aqui, é, a equipe do Posto C, que eu gosto de chamar, foi, 2021 foi um ano muito difícil para mim, e, a Mari, que é a minha dupla lá, ela está aqui, ela, me sustentou muitas vezes, e, me fez ficar firme, e persistir, os técnicos, que também estão aqui assistindo, gostaria de agradecer a equipe do Lyonco, são pessoas sensacionais, são mulheres muito fortes na pesquisa, onde eu passo, eu escuto algumas pessoas falarem, você é do time da Paulinha, ah, então você é muito boa, e esse time da Paulinha, da professora Paula, que chamou de Paulinha, que é o Lyonco, são mulheres sensacionais, excelentes no que fazem, que carregam realmente um título que merecem, muito boas na pesquisa, e que contribuem muito, cada reunião do grupo eu aprendo coisas novas, professora Cris, que acompanhou toda a minha trajetória da graduação também, gostaria de agradecer a Liga de Combate ao Câncer, que foi onde eu comecei o meu amor pela ONCO, fui como voluntária no projeto, e me apaixonei, decidi que era lá, que eu queria ficar, gostaria de agradecer a Amanda e a Priscila, que foram, a Amanda foi minha dupla direta de pesquisa, e a Pri, a gente apelidou carinhosamente de mãe da rádio, a Priscila me ensinou como tocar uma alma, como tocar um paciente de forma humana, então, com a Pri, eu aprendi que o paciente, ele é um ser humano que precisa ser olhado, precisa ser observado, tratado com carinho, tratado com amor, e é impressionante a forma que a Priscila consegue tratar os pacientes, às vezes, ela falava, Lari, os pacientes reservam muitas surpresas, então, nunca vai num paciente que você não conhece sozinha, e eu realmente, eu ouvia isso, e um dia, o paciente pediu pra eu fazer um curativo nele, ele me chamou pelo nome, eu não sabia nem quem ele era, e aí, eu falei assim, não, acho que isso aqui tá estranho, chamei a Pri, e ele tinha uma lesão tumoral gigante, e a clave quando ele tava exposta, e aí, eu fiquei desesperada com aquilo, eu falei, agora, aí a Pri, tratou ele assim, como se ele, foi incrível, eu falei, gente, que enfermeira é essa? Então, aprendi a técnica com ela, mas eu também aprendi a ser uma profissional humana, a Mandinha, quando a professora me falou com quem que eu ia trabalhar, eu falei, gente, agora eu vou aprender a ter organização, a Amanda, perfeita, muito comprometida em tudo que ela faz, organiza as roupas dela do guarda-roupa por cor, nunca cheguei nesse nível, Amanda, mas um dia eu vou chegar, me mandava mensagem às vezes, final de semana, de madrugada, preocupada com o paciente, nós conversávamos o tempo todo sobre aquela rotina, sobre aquele dia a dia, veio a pandemia, a Amanda não desistiu, a Amanda não parou, seguiu firme, eu aprendi muito com ela sobre comprometimento, sobre acreditar naquilo que você está fazendo, um dia eu contei para ela que a minha cachorra tinha comido minha borracha, que ela perguntou por que eu não tinha pagado uma análise que eu tinha feito, e aí eu falei, não, a minha cachorra comeu minha borracha, estava sem borracha, no outro dia eu cheguei e na caixinha de pesquisa tinha uma borracha, só a Amanda poderia fazer isso, então assim, eu aprendi demais com ela, pulso firme, mas de um coração gigantesco, então assim, foi a dupla perfeita para trabalhar comigo, eu aprendi demais, então agradeço muito a Amanda, a Pri, professora Elaine, ela sabe que ela mora no meu coração, porque ninguém revisa um trabalho como ela, ela revisa um trabalho como ninguém, quando eu abro um trabalho da professora Elaine, eu falo, gente, perfeito, depois que ela revisa, vira outro trabalho, é como se não tivesse nada do que tinha sido colocado, eu lembro que quando eu formei, eu estava agoniada, angustiada, e ela me ofereceu cor, me ofereceu carinho, assim, perfeito, professora Paula, eu não tenho nem o que falar, prof, muito obrigada por tudo mesmo, pela oportunidade, a senhora, a senhora é perfeita na assistência, perfeita na clínica, perfeita na pesquisa, perfeita em tudo, quando a gente consegue ver a senhora tratando o paciente com aquele olhar, que a gente chama olhar holístico, porque quando nós estudamos, pensamos que é impossível o enfermeiro com o olhar holístico, professora Paula, o paciente precisa de máscara, ela leva máscara, o paciente precisa de conversa, ela escuta, o paciente precisa de alguma coisa que o setor não tem, ela traz na casa dela, com os alunos, ela maravilhosa, conhecimento, a senhora foi um presente de Deus para mim, muito obrigada mesmo, pela oportunidade, sou muito feliz por conhecer a senhora, por conhecer o grupo, há mais ou menos umas duas semanas atrás eu estava lá no trabalho, chegou um cirurgião oncológico lá, e ele falou, conheço você, você é da liga, né, eu falei assim, só ele, Paulinha, Paulinha e Cris, que time perfeito, e aí eu falei, realmente, aí ele falou assim, ela é sensacional, e todas as pessoas que conhecem a senhora falam a mesma coisa, é a melhor enfermeira oncológica que eu já conheci, então assim, prof, muito obrigada mesmo, obrigada, de verdade, a minha família sabe quanto o mestrado era importante para mim, e a senhora me deu essa oportunidade, e é isso, só que tenho a agradecer mesmo, obrigada, obrigada a todo mundo que está aqui, que veio assistir, a Ju, né, que sempre contribui também, ela é aluna da professora Eliette, mas é como se fosse do mesmo time, e é isso, muito obrigada mesmo. A Bia está me mandando mensagem aqui falando da foto. Tá, oh meu Deus, essa foto, a Bia é a pessoa do grupo que gosta de registrar todas as bancas, né, então a gente tem que... Elaine, pega um cantinho aí, Elaine. Elaine. É, a Elaine está aqui, nós vamos ter que pegar um... Um cantão. Eu vou fazer uma edição. É, vai ter que fazer uma edição. Fazer uma edição. Por causa do Covid. Não dá para ficar, senão a gente vai tirar foto de máscara. Vai ter que botar máscara. É. Vim por e depois. Ah, o Abrantes está falando, liguem as câmeras, gente, liguem as câmeras para vocês participarem, todo mundo que a Lari mente adicionou aqui. Olha aí, vamos abrir a câmera. Ah, agradecer o Abrantes também. Gente, isso é, isso é verdade. Abrantes é sensacional. O Abrantes, o Abrantes, até você tem que abrir sua câmera. Fala aí, porque olha, o Abrantes, gente, o Abrantes faz parte da nossa vida, nesses dois anos da pandemia. Quantas tardes eu não passei com o Abrantes aqui, mas defesa. Ele estava brigando comigo. Poxa, você está sem câmera, não. Olha, a gente tem que depois tirar uma foto com o Abrantes. Ele brigou comigo porque eu mandei e-mail para ele uma hora querendo entrar na sala. Poxa, estou bem coitado. Ele participou de todos os tempos mesmo antes de mestrado de mestrado e doutorado da UNB, Lari, você ainda quer que ele entre com uma hora de antecedência. Obrigada, Abrantes. A Abrantes é muito especial para nós, viu? Gente, e aí? Vamos abrir as câmeras, fazer a foto da Lari. Abrir, gente, não abrir, vai brigar comigo. Bia, cadê você? Ju, Cris, Carol, Pris, Priscila, Gabina, deixa eu ver vocês um pouquinho aqui ao vivo. Beatriz também estava aí, né? A Ju, Ju! Pri, querida! 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 Lauroca! Nada disso, Bia, abre aí. Amanda? Amanda, você não está querendo vir ganhar mais prêmio aqui em BH, não? Está linda, Ju! Amanda, cadê você? Cadê a Cris? A Mandinha está aí, eu estou vendo a Mandinha. Falta a Cris, Carol. A Sabrina, a Cris, Carol. Gente, hoje era só para ficar nos bastidores, hein? Vocês estão... Pois é, mas aí o Abrantes falou que todo mundo podia abrir a câmera é culpa do Abrantes. Aí ele está sem câmera, por isso que ele falou que todo mundo pode abrir a câmera. Alguém já viu o Abrantes? Não! Ele é o Lombardi, né? É! Parabéns, viu, Lari? Mas na hora que puder presencial, a gente vai lá conhecer o Abrantes, tomar um café com ele, e para as próximas defesas ele vai receber um convite para participar presencial. Tem dedicatória para a Cris, né? No trabalho da Larissa. Falou que café já tem, então pronto. Gente, então, mais alguém? Bia, Amandinha, estou sentindo falta da Amandinha aí. Amandinha está aí, prof, está faltando só a Bia. Carol? É a Amanda, agora que eu vi a Amanda está do meu lado. Bia e Carol? Eu estou aqui, Paula, já. É que eu estava com o microfone fechado. Eu te vi, mandouca, você estava do meu lado, eu não estava te vendo. Então, tá, vamos lá tirar a foto, porque eu acho que o pessoal está muito tímido, como sou a Abrantes. É, agora está todo mundo no YouTube, hein, gente? Não é, está na Globo, não, agora no YouTube. Então, tá, vamos lá tirar a foto. Aê, pronto. Muito obrigada, então, a todos. Parabéns, Lari, pela sua defesa. Amanhã é a Laurinha. Então, agora temos mais uma mestre no grupo, né? Muito obrigada a todos que estiveram aqui, a família da Larissa, que sempre esteve participando com a gente também, né? Não só ao longo da trajetória, mas nos eventos da Liga também. Nosso carinho, agradecimento especial. E muito obrigada pelo suporte que deram. A família, sei que ela trabalha de uma forma, né? Dando um suporte muito especial para a gente, porque não é um processo fácil, né? E é sempre de altos e baixos, todo mundo sabe disso. E a família é muito especial. né? Então, muito obrigada a todos que estiveram aqui presentes, obrigada ao grupo, esse grupo de pesquisa maravilhoso que está aqui. Obrigada a essa banca, ótima. E obrigada aos colegas que trabalham com a Larissa também por estarem aqui presentes. Então, Lari, para comemorar muito o seu dia, agora que você é mestre, aproveite muito. e se tudo der certo, a gente vai se encontrar presencialmente esse ano, né, gente? Então, tá. Beijo grande, obrigada a todos. parabéns. Parabéns.